Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EletroLab. Hoje vamos destrinchar o TL 494. Esse componente é muito importante a gente ver em vários tipos de circuitos, especialmente em fontes chaveadas e similares. Então a gente vai dar uma olhada pino a pino o que faz cada um, quais são as principais aplicações e depois fazer um teste de funcionamento em um deles, ok? Então vamos lá. TL 494 é um circuito controlador de PWM, ele tem um oscilador interno e ele gera dois sinais com a defasagem de até cento e oitenta graus entre eles, o que permite você utilizar a saída dele pra controlar um sistema, por exemplo, de um único transistor, apenas um MOSFET ou um bipolar ou algum tipo de sistema onde você tem dois transistores ou quatro transistores, então ele permite isso justamente por ter duas saídas defasadas, que é o que esse tipo de de circuito de saída exige, né? As principais aplicações que a gente tem pro TL 494 onde a gente encontra muitos desses circuitos por aí são em fontes chaveadas, inversores, carregadores, reguladores, controladores PWM em geral, né? Porque na verdade ele é um um gerador de de sinal PWM, né? E até amplificadores classe D que eu já tive a oportunidade de falar aqui que trabalham com sinais PWM, até um amplificador de áudio você pode usar ele como base, ok? E dentro dessas aplicações a gente tem também um outro um outro circuito integrado bastante similar a ele que a gente vê por aí no mercado, que é um pouco mais moderno, que é o SG 3525. Ele é bem similar ao TL 494, então sabendo a funcionalidade do TL 494 você consegue também entender o SG 3525, ok? Então vamos lá, ele é um circuito aqui com dezesseis pinos, as especificações dele, as principais especificações que a gente deve atentar são as seguintes, a alimentação dele vai de sete volts a quarenta volts, a alimentação típica, a gente coloca a alimentação aqui no pino doze, ok? A tensão máxima de saída no coletor dele é de quarenta e um volts, a a corrente máxima de saída no coletor do transistor interno que eu já vou mostrar aqui pra vocês é onde tem a saída é de quinhentos miliamperes, ok? E você pode ter frequências que você vai ajustar nele que vão de um quilohéter até trezentos quilohéter os componentes que nós vamos usar para estabelecer a frequência do oscilador são apenas um capacitor e um resistor esse capacitor ele pode variar de zero vírgula quarenta e sete nanofarads até dez mil nanofarads e o resistor de um vírgula oito K até quinhentos K ohms, ok? Então com esses dois componentes a gente fixa a a frequência de trabalho do oscilador interno dele, tá? Vou mostrar pra vocês aqui como ele é internamente só pra gente ter uma ideia aqui antes da gente comentar pino a pino o que ele faz, o que vai facilitar qualquer tipo de projeto, tá? Então basicamente ele tem um aqui nos cinco e seis uma entrada com um oscilador, esse cinco e seis é justamente pra gente botar o resistor e o capacitor pra determinar a freqüência, o oscilador passa por um circuito que a gente chama de DTC, dead time control comparator, né? Um comparador de DTC pra você determinar a largura do pulso, na verdade o afastamento, o dead time seria o tempo morto, né? Entre um pulso e o outro. Se você trabalhar com esse sinal e usar um sinal de referência aqui no pino três, que é o feedback, você consegue controlar a largura de pulso, tá? A largura de pulso, como é que você vai trabalhar aqui o DTC, digamos assim, do teu PWM, tá? Você pode deixar fixo também. Depois disso, você tem internamente dois amplificadores de erro, esses são esses dois amplificadores operacionais aqui que são amplificadores de erro, pra quê? Pra você limitar certas condições do teu circuito. Então, você pode botar, estabelecer limites de tensão máxima ou corrente máximos a partir de sensores e fazer a medida da amplificação de erro aqui, OK? E você tem aqui a entrada no pino doze do VCC que passa por um regulador interno de precisão, esse regulador interno vai gerar cinco volts estáveis e constantes, que você vai usar como referência pra várias aplicações também. E as saídas são em dois transistores aqui, são duas saídas, justamente se você for usar e os transistores são chamados de coletor e emissor não comprometidos, ou seja, eles estão em aberto aqui, é mais do que um open collector, né? Você pode fazer aqui o que você quiser com as saídas aqui em aberto dos dois transistores NPN que ele tem aqui na saída. Então, basicamente, esse é o diagrama de módulos, tá? E vamos ver aqui algumas conexões e alguns pinos como funcionam. Pra facilitar eu imprimi aqui o o desenho do CI e a gente vai comentando aqui pino a pino, tá? Vamos lá, aqui em cima ó, pino um e dois e dezesseis e quinze e dezesseis são os amplificadores operacionais de erro, tá? Você pode usar ou não. Isso aqui é basicamente você usar quando você quer comparar, fazer algum feedback da saída com a entrada pra limitar o funcionamento dele. Vamos que você queira que tenha uma que quando a tensão de saída atinja determinado valor, ele corte o PWM, né? Então, você pode fazer uma referência lá fora, puxar isso um controle, por exemplo, de tensão ou um controle de corrente, botar um sensor de corrente, quando passar de determinada corrente, ele vai jogar uma tensão aqui, vai comparar com uma outra referência, normalmente a gente puxa uma referência aqui do pino catorze que tem uma referência aqui de mais cinco volts constantes e servem pra, através de uma espécie de um divisor resistivo aqui, eu posso botar um resistor, um resistor aqui, por exemplo, e jogar lá no pino catorze e botar um outro resistor aqui, pode ser até com um trimpote ao terra e eu faço aqui uma referência e jogo aqui, por exemplo, numa entrada aqui nessa entrada inversora e faço uma comparação com a entrada não inversora. Então, normalmente se usa essa referência, faz-se um divisor resistivo e faz uma comparação aqui, aqui no caso de tensão, mas você pode fazer uma amostragem de corrente também, através de um resistor e fazer uma comparação aqui, tanto desse lado, OK? Quanto desse lado aqui, que você também tem outro amplificador, são dois amplificadores de erro, tá? E eles têm um resultado aqui pra dentro, cortando o oscilador dele, né? Fazendo com que ele pare de funcionar quando chega naqueles limites. Então, pino um, dois, quinze, dezesseis, tem essa funcionalidade, tá? O pino, partindo agora com os pinos mais importantes aqui, no pino, por exemplo, das saídas que vão de esse aqui, oito, nove, dez e onze, eu tenho aqueles dois transistores NPN que fazem a saída do sinal, na maioria das vezes defasado, tá? Em cento e oitenta graus, são esses dois transistores aqui, ó, pino oito, nove, dez e onze. É a saída do meu sinal PWM, tá? Eu posso usar um só, se eu for fazer, por exemplo, aplicações que utilizem apenas, que não sejam push-pull, né? Por exemplo, um buck converter, né? Um conversor DC, DC do tipo buck, ou um boost converter, um conversor DC, DC tipo boost, aquele que aumenta a tensão, ou aquele buck que ajusta de uma tensão fixa pra menos, reguladores, né? De tensão e conversores em geral, que usam um só MOSFET na saída, eu uso só uma saída dessas, tá? Agora, por exemplo, se eu vou usar half bridge, né? Ou full bridge, no caso de push-pull, eu vou usar dois ou quatro MOSFETs, eu vou usar as duas saídas simultâneas e vai ter uma defasagem entre elas pra poder funcionar, né? Porque se as duas estiverem em fase, vai dar um curto circuito na saída, né? Eu não posso fazer isso, ele tem que trabalhar aqui, sempre defasado aqui, essa saída dos pulsos, né? Lembrando que ele gera sinal PWM, eu já comentei aqui como é o sinal PWM, é um circuito em que eu ajusto, um trem de pulsos em que eu ajusto a largura dos pulsos e essa largura de pulso vai fazer algum tipo de controle, tá? Esse é o sinal chamado PWM, tem um vídeo aqui só sobre PWM falando sobre esse tipo de modulação, é um tipo de modulação de um sinal, OK? Então vamos lá, então essas saídas aqui ó, essa, essa, essa e essa, vão estar levando o meu sinal do meu trem de pulsos PWM. Outros pinos importantes. O pino treze, esse pino aqui, output control, ele vai dizer se os sinais estão em fase ou defasado. Eu posso travar as duas saídas pra que fiquem em fase. Eu vou usar o pino treze pra sinalizar isso. Se eu ligar o pino treze ao terra, eu vou sinalizar que eu quero é um, é dois, c um e c dois em fase. Não serve pra aplicação, tá? Agora, se eu ligar ele direto ao nível alto, ou seja, eu conectar o pino treze ao pino quatorze, que tem uma referência nível alto, conectar os dois aqui, eu estou dizendo pra ele que eu quero que seja defasada, as saídas sejam defasadas, tá? E aí fica na utilização do do push pull, tá? Formato push pull, half bridge, full bridge, etc. Então, se eu conectar treze ao quatorze, o que eu tô jogando é o nível alto aqui, é defasado. Se eu ligar ele ao terra, é em fase, tá? Então, esse é um um ponto importante aqui. Como eu já comentei, o pino quatorze referência, tensão estabilizada de cinco volts na saída, serve pra várias situações aqui de projeto e o pino que ajusta o que ajusta a largura de pulso ou o tempo que fica entre um pulso e outro é o DTC, o Dead Time Control. Esse aqui eu posso usar também um sistema com ajustável, se eu colocar um divisor resistivo e um deles for um trimpote, por exemplo, eu posso usar aqui e eu vou ajustar da seguinte maneira, o DTC funciona com tensões que vão de zero a três vírgula três volts, tá? Isso faz com que eu consiga ajustar algo como de três por cento a cem por cento do então basta botar um um divisor resistivo aqui ou posso botar fixo se for fixo ou alguma coisa que varie aqui o sinal no DTC pra poder variar a minha largura de pulso, ok? Agora pra ajustar a frequência eu vou usar pino cinco e seis, então CT e RT. O CT é pro capacitor, o RT é pro resistor. Eles vão ficar ligados da seguinte maneira, ó, eu vou puxar aqui e colocar um capacitor e aqui no pino seis eu vou colocar um resistor, vou ligar os dois aqui nessa conexão e essas duas pontas vão para o GND. Então basicamente é assim que eu ligo o meu resistor e meu capacitor. E como é que funciona a questão da frequência? Eu já comentei aqui os limites, né? O capacitor de zero quarenta e sete nano até dez mil nanofarads, o que dá dez microfarads, né? E o resistor de um ponto oito K a quinhentos K ohms. As fórmulas são as seguintes, não é difícil. Se eu for usar ele no no modo simples, ou seja, não é pospor, só com uma das saídas ou as duas, mas em fase, eu vou utilizar a seguinte forma, a frequência vai ser um sobre o valor do resistor vezes o valor do capacitor. Tá? Essa é a frequência. No caso do uso simples. No caso do uso push-pull, que eu vou usar as duas saídas defasadas, muda pouca coisa. A frequência vai ser um sobre dois vezes R vezes C. Lembre-se que o R e o C estão R em ohms e C em farads. E aí eu calculo a minha frequência, eu posso determinar uma frequência fixa. Se eu quiser que seja uma frequência variável por algum motivo, eu posso adicionar um aqui em série com esse resistor e fazer ajustes da frequência do oscilador interno dele. Tá? Esse oscilador, ele gera a frequência a base do PWM, né? Porque o PWM tem um trem de pulsos que tem uma frequência base. Essa frequência aí da ordem de alguns quilohertz. E o que eu faço a modulação nele que eu faço é a largura de pulso que vai ser maior ou menor. Ou seja, eu vou aumentar ou diminuir o cycle. O cycle é o tempo que o o sinal fica ativo, que fica positivo, né? Fica on, não fica, não fica alto, não fica baixo, né? Então, um cycle assim, ó, assim, por exemplo, é um cycle largo, alto e ao contrário disso daqui, por exemplo, assim é um cycle baixo, né? Percentual baixo. Ou seja, a maior parte do tempo aqui eu fico alto, nível alto e a menor parte eu fico nível baixo. Isso aqui seria um por exemplo, de oitenta e cinco por cento e aqui é um que eu fico pouco tempo em nível alto e muito tempo em nível baixo. Portanto, aqui poderia ser dez por cento. Apenas como exemplo, tá? E esse tipo de ajuste é que essa modulação é que vai eh caracterizar alguma coisa na minha saída. Por exemplo, o controle dos transitores de potência pra ajustar o chaveamento numa fonte, o chaveamento no amplificador classe D, ele vai variar conforme o sinal, entre outros vários circuitos que a gente já comentou aqui. Ok, pessoal? Então, basicamente, são esses os pinos, a gente agora já conhece todos eles, nós sabemos aí como vamos implementar, não é necessário usar todos, porque como eu comentei, muitas vezes você não vai querer comparar nada na saída, não vai fazer, não vai fazer uso dos aplicadores de erro, talvez você não use a tensão de referência aqui no pino catorze, talvez você não use as duas saídas, use uma só, né? Mas basicamente cê vai precisar usar o capacitor e o resistor aqui pra determinar a frequência, se você for ajustar o você vai ter que botar uma tensão aqui em DTC, então muitas vezes a gente vai usar cinco pino catorze pra fazer a referência pra cá, né? Isso é o mínimo. Alimentação aqui pra ficar bem estável, é interessante a gente colocar algum capacitor aqui, um cem nano aqui, tá? Pra fazer o desacoplamento aqui dele do do sinal e tem um sinal mais estável, mais constante aqui na alimentação, sempre é prudente botar esse capacitorzinho, também já tive um vídeo aí falando sobre esse tipo de capacitores que a gente bota bem juntinho do CI, então vale pro TL quatro nove quatro também, ok? É um CI muito legal, assim com milhares de aplicações focadas nessas áreas que eu falei, mas que utilizem o sinal PWM que hoje em dia é utilizado aí em um sem fim de circuito, ok? Eu vou mostrar aqui um esqueminha de como testar esse TL quatro nove quatro, depois eu faço até um vídeo mostrando o projeto do testador, muito simples o testador, um projeto com placa, com alguma coisa assim pra que seja montado, tá? Eu fiz aqui um circuito que utiliza o oscilador dele interno, fecha aqui um circuito bem básico, você espeta o CI num soquete, eu fiz aqui no protoboard, que ainda não tem a placa pronta e com ele você testa o circuito. Então, basicamente, o circuito que eu vou apresentar depois pra vocês com mais calma é esse daqui, tá? Ele utiliza aqui três capacitores, dois resistores e um par de LEDs pra testar a saída E1 e E2. Eu tô testando as duas saídas, tô fixando fixando uma uma rede aqui com um resistor de cem K e um de quatro vírgula sete microfarads aqui entre pino cinco e seis, OK? E com isso eu faço um teste básico do TL quatro quatro, eu vou ligar aqui a minha fonte vou ligar aqui a fonte com doze volts, é uma tensão bem comum de se usar com esse tipo de CI, né? Ele vai de sete a quarenta, mas doze volts é uma tensão típica. Eu vou ligar aqui a a fonte e ele arma o oscilador dele, tá? Ele pode não testar todas as funcionalidades aqui, já que eu não tô testando, por exemplo, os amplificadores de erro e tal, mas o básico dele, que é o oscilador e a saída, as duas saídas, funcionam quando esses piscam. Um vídeo próximo aí, eu vou fazer um um só mostrando esse testador aqui, mais detalhes no esquema e o projeto da placa de circuito impresso pra gente poder fazer e guardar ele numa plaquinha, o que pode ser útil, principalmente pra quem trabalha com manutenção de fonte chaveada, inversores e outros produtos que utilizem esse CI ou que queira fazer um projeto e fique testando seis com alguma frequência, vale a pena, é um módulo muito simplesinho, a gente vai montar na plaquinha bem pequena, tá? E fazer o teste aí do TL quatro nove quatro. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo em que a gente entrou em mais detalhes aí da pinagem, o funcionamento do TL quatro nove quatro, as aplicações e também uma forma de testar ele, ok? Se gostarem do vídeo, clique no like, não deixem de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações e até o próximo vídeo, um grande abraço.